em mandante de tráfico, olha só essa matéria, uma chefona do tráfico, olha só o que o tráfico de drogas ele faz. Uma chefona do tráfico, ela é procurada, sabe por quê? Por mandar matar uma mulher. É exatamente isso. A suspeita teria encomendado o assassinato porque uma jovem estaria atrapalhando os interesses dela no comando aí do crime na cidade de Piracuara, região metropolitana da capital paranaense. Três pessoas já foram presas, mas a mandante, que é uma pessoa bastante temida na região, segue foragida. Mas com a sua ajuda eu tenho certeza que ela vai ser localizada. Pode colocar na tela do 90 essa matéria. Seguem as investigações para localizar a última envolvida na morte de Gabriele Vieira, assassinada a tiros, em uma emboscada no bairro Guarituba, em Piracuara, na região metropolitana da capital. Três pessoas já estão presas. Bruna Letícia Lima, que chamou a vítima para ser assassinada, Paulo Felipe, quem pilotava a moto usada no crime, e Marlon, o autor dos tiros. Com a prisão dos três suspeitos de envolvimento com a morte de Gabriele, faltava a polícia chegar até a mandante deste crime. E ela foi identificada. Trata-se de uma pessoa de alta periculosidade. Considerada como a mandante do crime, Regiane Alípio Gomes, esta mulher que aparece sorridente, mas esconde uma pessoa fria e perigosa por trás deste sorriso. Ela é apontada como sendo chefe do tráfico de drogas e com envolvimentos em outros crimes. Segundo o delegado, Regiane foi quem decretou a morte de Gabriele. Porque a vítima estava atrapalhando os interesses dessa mulher, a Regiane, no tráfico de substâncias estorpecentes. Daí a decisão dela de executá-la e vem a ordem da execução dessa mulher. O responsável pelas investigações deste crime, o superintendente Sérgio Clarar, falou à nossa equipe quem é a Regiane, uma pessoa temida na região. Pessoa de alta periculosidade, visto que ela é líder do tráfico ali na região do Guarituba e ela coagia, ameaçava moradores. Tem um boletim de ocorrência do qual ela responde pelo crime de tráfico, aonde ela locava a casa para as pessoas com o intuito de que as pessoas armazenassem droga e armas nas residências. Aqueles que não queriam fazer, ela não locava e alguns ela expulsou de lá. E tem até relatos de incêndios criminosos atribuídos a ela. O Ministério Público e o Judiciário aí deferiram nosso pedido de prisão porque havia indícios suficientes de que ela é realmente a mandante desse homicídio bárbaro. Se você conhece ou viu esta mulher, entre em contato com a delegacia pelo telefone 3590-1200 e faça a sua denúncia. Você pode, e muito, colaborar com a prisão desta criminosa perigosa. Pode ligar para a polícia que a sua identidade será mantida em sigilo. Piraquara, repórter Cristiano Vaz, para o programa 190. Olha só, por gentileza, mostra novamente aí a foto da suspeita que está sendo procurada pela polícia. Vamos colocar novamente aí. A chefona do tráfico, ela é procurada por mandar matar essa mulher. Esse foi um dos crimes que ela foi acusada. Mas tem uma série de crimes aí que estão sendo imputados a ela. Você viu aí, acompanhou o delegado aí, até incêndios criminosos. A foto, por favor, aí da suspeita que está sendo procurada, porque eu tenho certeza que alguém conhece, alguém sabe onde ela está. E você pode fazer contato aí com a polícia, você não precisa se identificar, justamente para você resguardar aí a sua segurança, mas você pode repassar informações para a polícia, porque senão você pode ser a próxima vítima. E se ela, de repente, não tem envolvimento com o que está sendo imputado a ela, que venha aí em juízo para se defender, não é? Então é importante realmente aí, e eu tenho certeza absoluta que a polícia vai receber informações sobre a localização e o paradeiro aí desta mulher. Porque se for confirmado realmente o mando desse assassinato, isso é um crime bárbaro, minha gente. Imagine, você é um desafeto, você está na sua comunidade, de repente aí uma pessoa que comanda o tráfico de drogas não vai com a sua cara, ou de repente acha que você está atrapalhando os seus negócios e simplesmente ela manda matar? Que absurdo isso!